Era um peixe, caramba! Tirei um peixe dali e eu não sabia. A varinha aqui de 20 libras, carbono sólido, eu achei que estava engatado, mas era peixe. E eu estou no meio aqui, de quatro braços aqui de rio, olha. Não posso deixar folgar, porque provavelmente o anzol não entrou, a varinha é de vergadura muito alta. Então, não é tão fácil engatar um anzol na boca do peixe. E dependendo do peixe, tem maior dificuldade ainda. Apertar um pouco mais o freio. Esse peixe, eu não sei que peixe é esse, mas ele estava paradinho, paradinho, que parecia que estava engatado essa vara. Caramba! Vou folgar um pouco mais aqui. É peixe grande, hein? É peixe grande, ó. Eu acho que esse peixe estava na loca. Eu acho que ele estava na loca. Quando eu peguei a linha na mão, para tentar desengatar, achando que estava engatado, eu senti essa linha passando em alguma coisa. Ou era pau lá no fundo, ou era pedra. Eu estou usando um líder de fluo cabo lá na ponta. Provavelmente foi o que segurou. E agora eu tenho paciência. A ponta da vara lá, olha. Peixe bom. Peixe bom. Botando varinha para trabalhar. Eu acho, eu tenho quase certeza que não é pirarara. Pirarara não é. Surubim não é. Surubim não briga no fundo assim. E pirarara, na tomada de linha, quando ela engoliu a isca, era para ela ter me rebocado. Não me rebocou. Ficou parado. Procurou a loca. Pode ser, Jaú. Ainda tem essa caba aqui para encher o saco. Sai daqui! Caba não, besouro. Sai daqui, besouro! O freio está fechado. E ele está brincando só aqui nesse poço aqui. Sai, besouro! Caramba! O freio está muito apertado. O que será que é isso? Está vindo. Devagar, mas está vindo. Está no líder já, está no líder. Bora ver o que é. Pirarara! 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 Levou para o poço mesmo. Achei que tinha engatado, mas não tinha engatado não. Era pirarara. Caramba! Que bonita! Que bonita! Caiaco aqui no caiaco Hunter Fish Up. Estou usando essa sardinha aqui, olha. De isca. E olha o que que saiu aqui. Braço doendo já. Vai se entregar agora. Vai se entregar. Vem cá. Olha como é que está meu líder aqui. Olha como é que está meu líder. Cadê? Levou para a pedra, levou para a pedra. Caramba! Tem mais de meia dúzia de besouro aqui. Calma, 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 calma. Bora embarcar, bora? Bora embarcar? Está na coxa do pescador criativo. Show! Olha aí. Na companhia desagradável desses besouros aqui. Sai daqui. Sai. Embarcada pirarara aqui, olha. Show de bola. Passeia, GoPro. Passeia. Olha esse rabinho dela aqui. Olha esse rabinho dela aqui. Grande, hein? Grande. Por isso que pesou. Não era uma pirararia, não. Era grande. Olha o tamanho dessa pirarara aí. Olha o tamanho dessa pirarara aí. Pera aí. Olha o tamanho dessa pirarara aí. Gigante. Gigante. Deu trabalho no cará aqui, hein? Deu trabalho. Bora encostar ali, tirar uma foto e fazer a soltura dela. Olha isso aqui. E deu pra salvar a isca ainda, olha. Isca salva com sucesso. Estava lá dentro. Está maluco. Show de bola. Olha aí, pessoal. Retirada a isca com sucesso da garganta dela. Só vamos até a isca ali. Dá um close aí, Leandro. A isca lá, olha. Ali na base do caiaque. Está aqui, olha. Está aqui. Isca fatal, hein? Sarda, olha. Isca fatal pra pirarara, pra qualquer peixe de couro aí, olha. Bora fazer a soltura dela. Para a vida, vai. Vai para a vida. Vai para a vida. Garota! Haha, garota! Show de bola. Bora continuar a pescaria. Está fazendo zigue-zague. God, bread, jump back, jump back. É isso. Socorro! É isso. Ah, me dá esse remo aí, cara. Ah, que porra, Thiago. Foi pra você querer beber água. Eu tava testando o equilíbrio do seu valo ali. Uma isca aí, Leandro. Eita. Calma, calma, calma. Isca aí, Leandro. Eita. Calma, calma, calma. Machucou? Cuidado, seu valo. Cuidado. Eu já não tava balançando. Cuidado, seu valo. Foi a cadeira? O que foi isso que eu não expliquei? É, eu tava vindo, eu não dei o Thiago, eu tava... Ele tá falando, tá tendo seu equilíbrio aí. Qual é a frase que a gente mais tinha falado nessa viagem? Cuidado, seu valo, cuidado. Caramba. Não se machucou mesmo, não? Último dia. Tá explicado. Tem, ainda bem, graças a Deus que foi feio. Ele foi embora. Agora que eu ia gravar. Opa. Cadê, jogou? Peixe. Caralho. Que é, que é? Peixe. Peixe. Peixe grande. Onde é grande, é grande. Perdi a fisgada. Não, tá aqui, tá aqui. Caralho. Já tá na sua também aqui. É um bonito. Vem, ó, pega logo pra cima. Pega. 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 Garoto. Que grande, agora. Cadê uma piranha gigante, né, agora? Pia lá, muito. Pega. Vai na sada com limão hoje, hein? Vai fazer um surracha lá do pênis. Ai, meu. Estão olhidos, já? Cachorra! Ê, rapaz, calma. Pulou por cima do caiaque. Grande, grande. Calma. 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 Faz teu show, cachorra. Faz teu show. Bonita, na pesca de fundo. Tava usando um pedaço de aracu aqui. Joguei no fundo e ela bateu lá no fundo. Bateu cabeça, bateu cabeça. Eu achei até que era piranhão. Ou barba chata. E era uma cachorra gigante, hein? Cachorra gigante. Show de bola. Pronto. Usou o retirado. Último registro. Antes da soltura. E agora vai pra vida. Pra vida, garoto. Vai embora. Foi embora. Show! Lucas, eu vou meter um susto no Thiago. Tem medo de aranha, né? Dá um close aí, Geraldo. Sim. Morre de medo de aranha o Thiago. Tá cantando feliz lá na frente. Olha só. O Thiago, o Thiago, o Thiago, eu não tô gravando, eu juro. Só vem pra cá. Uma aranha de perna gigante embaixo, gente. Embaixo, caramba, do Thiago. Sabe com o teu? Pã, pã, pã. Não tô gravando. Essa foi a prova difícil. Não tava medindo. Não tô gravando. Não tá沒關係.